O risco é exposição versus toxicidade. E na hora que começar a entrar isso na sua cabeça, você entender que para que um risco seja significativo, eu tenho que juntar uma exposição e uma toxicidade, ou seja, eu tenho que ter uma exposição que seja significativa aliada a uma toxicidade desse agente. Ou seja, se eu tenho um composto que é muito tóxico, eu preciso de uma pequena exposição para ter um risco alto. Se eu tenho um composto que é pouco tóxico, eu preciso de uma exposição muito alta para que eu tenha um risco significativo, um risco alto. Agora, se eu tenho um composto que é uma toxicidade moderada, eu posso ter uma exposição moderada para entender, para ter um risco alto. É sempre um jogo de toxicidade e exposição. E a gente tem que ser capaz de entender isso na hora de analisar uma física e o ambiente de trabalho. E não ficar avaliando no perigo igual eu fazia. No dia que esse conceito de risco entrou na minha mente, eu comecei a olhar as exposições da agentes químicos para a higiene ocupacional de outra maneira. E comecei a notar que, cara, isso aqui dá para ser muito simples, dá para ser muito fácil. Eu não tenho que ficar me prendendo ao que está somente na FISP. Porque a FISP é um balizador. A FISP é o início do nosso projeto. A FISP vai me ajudar a entender quais são os produtos que estão presentes ali naquele ambiente, em quais concentrações e qual é a tendência, lógico, desse produto de gerar uma exposição e qual a toxicidade dele. É para isso que serve uma FISP, para um higienista ocupacional. Para ele ter capacidade de olhar ali dentro daqueles produtos, quais os produtos estão presentes, como eles podem gerar as exposições ocupacionais e como essas exposições ocupacionais podem ser significativas no dia a dia. Ficou claro até aqui, gente? Vocês entenderam o que eu queria falar para vocês nesse assunto? Isso é o que muda o jogo. Eu não venho produzindo conteúdo há tanto tempo, ajudando mais de 800 alunos no método da Gal Fácil. É porque com essa capacidade que eu aprendi de tirar essas informações da FISP, que para mim as coisas ficaram muito mais claras. Então a FISP é o seu início, é o seu pontapé inicial para fazer uma avaliação. E ali a gente tem que buscar essas informações que são obrigatórias. Obrigatórias o fornecedor nos passar. É obrigatório ele nos dar algumas informações. E a gente tem que avaliar esses dados para fazer uma avaliação do risco. Então, por exemplo, vamos avaliar uma FISP aqui juntos, a gente. Olha, presta atenção nessa FISP. É uma FISP comum de um Tinder. Se você procurar no Google, vai cair. Olha a norma, NBR 14.725. Então, é o produto. A primeira parte de uma FISP, obrigatoriamente, o item 1 é a identificação. A gente tem que ter o produto. A empresa que fabrica é os contatos. Tem que ter os contatos do pessoal para a gente entrar em contato, contato caso a gente precise. Inclusive, é aí que eu recomendo vocês buscarem essas informações. Então, o item 1 é obrigatório a ter a identificação da empresa. Ok? Item 2 é a identificação dos perigos. A gente tem que ter as frases conforme o GHS. Qual que é o sistema de classificação, que é o GHS? Esse sistema globalmente harmonizado para classificação e rotulagem de produtos químicos da ONU. Quais são os pictogramas? Isso aqui já nos ajuda a ter as noções dos perigos. As frases de riscos, classificação de perigo dos produtos e as frases de perigo. Quando a gente está falando de frases de perigo para a saúde ocupacional, a gente está falando das frases H. H. 300, né? São as frases H. 300. Então, eu olho aqui desse produto. É um produto que pode provocar irritação na pele, irritação ocular grave, sonolência ou vertigem, pode prejudicar a festilidade ou o feto, provoca dano ao sistema nervoso central e ao fígado por exposições repetidas ou prolongadas. As frases da série 300 estão relacionadas às exposições aos riscos de saúde ocupacional. A gente tem as frases de prevenção. Então, a gente como... A gente vai usar as frases de prevenção. São dicas de como a gente vai prevenir. E as frases de respostas e a emergência, armazenamento e disposição. E aqui a gente tem a composição. O item 3 é o item de composição, que contribui para o perigo. Então, toda FISP que obrigatoriamente tem que ter nome comum, número CAS e faixa de concentração. Tem que ter sempre, sempre nome comum, número CAS e faixa de concentração. Isso é primordial. Obrigatoriamente. A gente tem algumas medidas de primeiro socorro, que é importante, por isso que a FISP tem que ficar acessível em um ambiente de trabalho. Medidas de combate a incêndio, medidas de controle de vazamento, essas informações são menos relacionadas ao nosso dia de higiene ocupacional, manuseia e armazenagem. E o item 8. O item 8 é muito importante. Controle de disposição individual. Isso aqui também é obrigatório a ter. Limites de disposição ocupacional. Detalhes, tomem cuidado, principalmente quando for limite da ACGH. porque no limite da ACGH pode ser que esteja desactualizado. Ok? Tem que ter os indicadores biológicos de disposição. Existem tantos da ACGH quanto na NR7. E também os valores, os limites de outros limites que podem nos ajudar na toxicidade. Medidas de proteção pessoal. cuidado principalmente na parte de proteção respiratória. Um erro muito comum da gente ver nas FISPs é a indicação da proteção respiratória. E eu vejo muitos profissionais da área de higiene ocupacional seguindo o que está escrito assim. Ah, mas a FISP que mandou utilizar tal produto. Olha, proteção respiratória, essa FISP que está boa. Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória. tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do programa de proteção respiratória fundacente. É isso daqui que tem que estar nas FISPs. Se você tem uma FISP que fala para usar respirador tal, 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 rasga essa FISP. Está errado. Está errado. É mais aquilo ali para situação de emergência. Não no dia a dia. Tem que ter nas nossas FISPs. Quando a gente está falando é estabeleça um programa de proteção respiratória. Esse é nosso foco, tá? André, vou falar sobre o inventário, tá? E o item 9 é essencial para a gente também. No item 9, a gente vai entender como que são os aspectos fisico-químicos do produto para tomada de decisão. Se ele é um líquido, qual que é? Se tem um pH, se ele pode ser um material corrosivo ou não. Qual que é o ponto de ebulição? Isso aqui vai nos dar ideia da volatilidade da substância. Ponto de fulgor é importante para saber a explosividade, com certeza. E não confunda ponto de fulgor com ponto de ebulição. Então, limiar inferior, superior de explosividade. Olha isso aqui. A solubilidade é importante para a gente saber se esse produto é solúvel ou não. Isso é muito importante. Se esse produto pode se decompor com temperatura, ele vem falando também isso. E aqui, na parte 10, a parte de reatividade, armazenamento do produto, mas a parte 11, ele fala muito da parte de toxicidade do produto. Então, a toxicidade nos dá a ideia de entender as propriedades da substância. Olha essa FISP, como ela é boa. Corrosão e retação na pele pode provocar. Lesão a pulados pode ocorrer. Sensibilização não é esperado. Ele não é mutagênico, não é carcinogênico. Pode ter problema com feto. E toxicidade para órgãos específicos, sim. Pode ter, ó. Essa FISP é muito importante. Tem a gente as informações também para caso tenha algum vazamento. Então, aqui, a gente tem que buscar uma FISP que é minimamente como essa. Ou seja, quais são os dados que você tem que levar em consideração para fazer um bom reconhecimento de riscos, para você entender o que você está falando.